Como comprar ações da Disney investindo em BDRs? Essa foi uma boa novidade da Bolsa em 2020. Agora os brasileiros podem comprar papéis que equivalem a ações de empresas estrangeiras e a Disney está entre elas. Vamos por partes. Desde outubro de 2020, o investidor comum pode comprar BDRs, que são recibos de ações estrangeiras. Funciona assim, é a mesma coisa que comprar uma ação lá de fora, só que você pode fazer na sua corretora no Brasil mesmo. Eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo que eu fiz explicando direitinho o que é um BDR, caso você queira saber mais detalhes. Na B3 há centenas de opções de BDRs, incluindo Disney, Amazon, Tesla, Google e muitas outras de vários segmentos. Para comprar, abra uma conta numa plataforma de investimentos, de preferência aqui na Genial, claro. O QR Code está aqui do lado. Depois você vai no Home Broker, que é um dos serviços digitais que as corretoras oferecem. Você acha no site ou no aplicativo. Comprar um BDR no HB vai pelo mesmo caminho da compra de uma ação brasileira. Tem um link aqui em cima que dá mais detalhes de como fazer isso dentro do Home Broker, caso você nunca tenha feito. No Home Broker, você coloca o ticker DISB34, que é a sigla da Disney, na Bolsa Brasileira, e compra. Um outro caminho é ligar para a mesa de operações da corretora e solicitar a compra, mas aí tem uma taxinha a mais. O que você deve ter em mente é que os BDRs acompanham os movimentos das ações estrangeiras. No caso da Disney, o papel é negociado na Bolsa de Nova York. Então, se a ação sobe, o BDR se valoriza, mas a cotação tem também a variação cambial. Se o dólar sobe, sua ação fica mais valorizada em reais e o contrário também vale. Como diversificação, ter investimentos atrelados à moeda americana é muito recomendado. Abra logo sua conta aqui com a gente e veja o mundo de oportunidades de investimentos que se abre. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos educativos. Um beijo e até a próxima!